E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster Galera, é o seguinte Eu dei uma pequena farmada aqui Nada que fosse deixar ninguém muito OP nem nada E mesmo que eu quisesse, os inimigos aqui não são tão fortes e não dão muito XP, né? Vamos entrar na cidade aqui de novo Eu não sei se falta explorar alguma coisa Eu mal explorei, eu só entrei, fiz umas coisas e depois saí Mas provavelmente eu vou ter que ir para as outras cidades daqui Essa cidadezinha é pequenininha, não tem nada para olhar aqui Vamos embora daqui e vamos direto explorar as outras cidades que tem no caminho, né? Tem um castelo bem no meio do mapa que eu vou explorar por último Eu vou primeiro dar uma olhada no que tem em volta aqui, né? Então vamos subir aqui, mas não vamos entrar na fortaleza que tem aqui no meio Olha eles Coringa e Dom Eu esqueci de selecionar as skills, cacete Vamos lá Motosserra 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 Tem duas regiões para baixo, uma para o lado Depois o deserto Eu acho que o deserto tem bicho forte, mas eu não cheguei ainda não Porra, não... Ah, eles não usaram as habilidades que eu mandei usar Vamos lá Agora vai Aê, morreu Esses dragões são bem fraquinhos, mano A gente dá muito dano, cara O Edgar dá tipo 900 de dano Ele é muito forte Aqui tem alguma coisa no mato Vamos ver Ué, peraí, peraí Ah, tem aqui Ah, um estábulo de chocobo Beleza Mas eu não quero nenhum chocobo, não Foi bom ter descoberto esse estábulo aqui Lá vem os coringas Ah, lá o Jason É muito massa quando ele usa o Jason, né É muito legal Maranda Olha, água benta Eu vou olhar as caixinhas, tudo Vamos dar uma descansada aqui Para não ter que usar barraca nem nada, né Ok Ah, não tem nada para cá Ó Nada no relógio Pensei que ia ter um elixir no relógio Não tem, não Maranda era a cidade mais bela do continente Mas aí o Império chegou E agora veja como ela ficou O Império destruiu tudo, né Esses soldados estão fora de controle Não podemos fazer nada Por quanto tempo vamos ser que aturar isso? Ah, maluco Ah, isso aqui é de mago Boina verde Aumenta ponto de vida Elmo Dimitril Olha Teitoral Dimitril Armadura Dimitril Ahn Eu vou comprar para o Edgar Nossa, 10 mil, cara Eu vou comprar para o Edgar e para o guerreiro Cian O mesmo vale para o mesmo Elmo aqui Beleza Não vou comprar mais nada aqui, não Cidade cara da porra Meu filho foi obrigado a servir no exército imperial Só espero que ele volte o são e salvo Porque eu tenho que ficar aqui guardando uma cidade no meio do nada Desse jeito eu nunca vou ser promovido Meu cachorro é o mais valente Ah lá os moleques Rinha de cachorro, velho Zeni e Albrook também foram invadidas pelo Império Cara, rinha de cachorro Cachorro se matando ali Ah, mano É Colômbia esse lugar aqui Aqui nessa cidade a gente pode fazer o que quiser Mas tô vendo, cara Rinha de cachorro Faça suas apostas aqui Como é? Não tem como apostar não Essa é a única diversão nesse fim de mundo Porra É, pega ele Olha lá, mano Soldado É uma rinha de cachorro rolando Lança de mitril Tridente Garra venenosa Espada bastarda Boomerang Boomerang pro nosso ladrão Chega, né? Não vou comprar mais nada, não Quem aqui usa lança no grupo? Até agora ninguém O que é que tem nessa casa aqui? Ele me escreveu de volta e disse que está bem Graças aos céus Ah, é a esposa do cara lá Não é? É a esposa do cara É a mulher do militar lá na cidade lá Que eu escrevi a carta Legal Então, então ela recebeu Aicha, meu amor Olha o cara doido Ele insiste que quer se casar comigo O soldado maluco Querendo casar com a menina De pau durinho ali Vamos embora da cidade Beleza Então aqui é Maranda Aqui é a cidade que o cara escreveu pra mulher Vamos pegar um chocobo e ir lá pra cima Chocobo's Ride Ó Eu adoro chocobo, mano Opa Pra cá não é? O que será que tem pra cá no meio do mato, hein? Tchau, chocobo Adios Será que é mais um negócio de chocobo? É mais um É pra gente não ter que enfrentar todo mundo no caminho, né? Daí esse mapa aqui tem esses chocobos aqui Zan Todos que se opuseram ao império serão presos por traição Ahn É, mano Essa cidade parece que tá pior Ahn Já tem os itens que eu preciso Vambora A maioria dos jovens da cidade foram convocados para servir no exército imperial Nossa família real foi trucidada pelo império Sai daí, moleque A mamãe disse que eu não posso sair pra brincar porque é perigoso Aí tu tá escorregando no corrimão, retardado Ali, ali, ali É que moleque burro Vai cair, vai quebrar a coluna Ah, desse jeito ele não serve o exército, né? Quebrar a coluna As armas que tem aqui devem ser as mesmas que tem na outra cidade, né? Ah, lâmina do vento, lâmina lunar É a mesma coisa The same The same shit Armadura também deve ser tudo igual É, tudo igual Ah, moleque, filha da puta Aí, pronto Agora eu posso ir Vou lhes contar um segredo O império tem uma arma que eles chamam de guardião Ela não se move, mas é tremendamente poderosa Se toparem com ela, fujam na mesma hora Caralho Tá bom Fugir? Meu avô me contou certa vez Que existe um portão imenso Nas profundezas de uma caverna No extremo leste do continente Você viu meu filho por aí? Eu falei pra ele não sair pra brincar É perigoso Com tantos soldados na rua Eu vi teu filho Ele tá aqui, ó Ô, filha da putinha É, eu vi o moleque Não tem como falar nada com ela, não Ele tá na escada ali, senhora Quebrou a coluna ali Tá, não tem nada aqui Quem não desafiar acabará se arrependendo Sai fora, soldado Cara, não tem nada nessa cidade aqui, mano Só tem diálogos Dialogues Opa Ah, não Isso aqui é uma Era só uma lâmpada Eu pensei que era luminária, né É, brinco Amuleto Beleza Por que tem essa cidade aqui Se não tem nada pra pegar aqui? O Império tomou conta de tudo Vamos lá Vamos embora, então Ah, é o seguinte Eu vou pro lado do deserto Ou vou pro meio? Eu acho que eu vou pro meio primeiro Vai, vamos lá Vamos tretar Eita porra Boomerang matou O Boomerang é muito forte, cara O Boomerang matou o bicho Gritou e matou o bicho ainda Vamos pro meio logo Entrar no castelo aqui Vector Essa é a cidade do Império? Nunca vi vocês por aqui Por que não volta do buraco onde saíram? Meu irmão Agora eu sei Por que vocês estão sendo oprimidos Tomar no cu Ah O que que tem aqui? Você é leal ao Império? Não O que? Caralho Eu fui Ah, velha Velha filha da puta Ah, talvez vocês consigam Escutem, jovens Por favor, não desistam Ah Ah, ela cura a gente? Legal, velha Obrigado, idosa Só tem arma ruim aqui, mano Não vou nem comprar nada Ah Soube que a General Seles Deu todos os urgentes Pra que se aliar A quem não tem Menor chance de vencer? Rapaz Ela pergunta pra ela Dá pra trocar aqui? Não Não tem como, né? Não tem como eu trocar Pra Seles E usar ela, né? Não Não tem como Se não Eu botava ele Pra falar com a C Fala com ela, hein? Cid, diretor Das pesquisas de Magitec É um gênio Ele deu ao meu filho O dom da magia Da cura Ô, louco Ô, filha da puta E cura Ah lá, o moleque cura Então Os caras fazem experimentos Pra dar poder Até pro povo da cidade Eu sou um insurgente Sei quem vocês são Ô, louco Vou extrair os soldados Subam nessa caixa Pra alcançar as vigas De metal E andem por cima delas Pra entrar no prédio Não tô pronto ainda não, porra Preciso explorar mais Ah Vamos no boteco da cidade Ver o que que tem E aí, maluco O general Leo Nunca fez nenhuma infusão De Magitec Ele é um guerreiro de verdade O Leo é aquele cara Que apareceu no acampamento, né? O Leo é um bom homem Por outro lado O Kefka é o... Ah, esquece que eu disse Ninguém gosta do Kefka, né? Albrook, Maranda e Zen Foram todas dominadas Pelo Império Pra ser sincero Isso é melhor pra elas Será mesmo verdade Que extraem magia de monstros No complexo de pesquisa? Rapaz, é verdade Vocês são insurgentes, não são? Tudo bem, não vou julgar Mas vocês sabem da maior? Não Ah Todos os soldados Do complexo de pesquisa Magitec Agora usam magia Tudo graças àquele gênio Seed Querem outra fofoca? Sabe o Kefka? Dizem que ele foi o primeiro Cavaleiro Magitec experimental Do Seed Mas o processo não estava Aperfeiçoado Então apesar do imenso Poder mágico Ele adquiriu Ele tem parafusos soltos Ah, beleza Então o Kefka é doido Por causa dos experimentos Do Seed lá Olha, faz sentido, né? A loucura do Kefka Não é normal Vocês são insurgentes Ei, soldado Vai morrer, soldado O quê? Maluco, a vida O cachorro tem muito Tem muita resistência A mágica, não é? Ah, não Só o bumerangue que é fraco, né? O bumerangue perde pro Pro cachorro Ah lá, fomos pra fora da cidade Pera aí Essa foi por pouco Ah, entendi, galera Se a gente perder uma luta A gente é expulso da cidade, né? Me cura aí, velha É o seguinte Entrei de novo, cara Porra Vambora Vamos subir aqui E ver o que rola Se a gente vier pra cá Ih, roubou Caramba Eu tô no Palácio Imperial, velho Mas a porta não abre, né? Olha, pra cá Pra cá não é não Eu não Não é pra cá não Eu tenho que vazar, maluco Escora insurgente Fudeu Me viram Meu guardião Fudeu Não é pra gente lutar aqui Como é que faz pra fugir, mano? Não dá pra lutar com esse bicho Não Não dá Ele não perde vida Ah, não Ah, não Vai morrer todo mundo aqui Como é que foge da luta? Como é que eu vou embora daqui? Sem efeito Matou uma 8k Bicho Como é que foge daqui? Como que o ladrão não tem skill de fugir, cara? Vai morrer todo mundo do grupo Não tem o que fazer aqui, cara Não tem o que fazer Nada funciona nesse bicho aqui, cara Vamos ao sul Ah lá, da Miss Vai lá, Ramu É o velho da Light Dá zero de dano Meu amigo Morreu todo mundo Eu não vou nem reviver a mulher Morri Esse era o guardião, cara Esse era o filho da puta do guardião Eu não sei fugir, galera Eu sou um retardado Vamos voltar Volta Sai do Palácio Imperial Não é por aqui Definitivamente não é pelo Palácio Imperial É lá por baixo na caixa aqui, né? Vamos lá Vamos subir na caixa Que o velho falou Agora eu tô pronto, velho Ó o velho extraindo ele Velho bêbado Ó, eu devo ter bebido demais Tal, fora daqui, seu vadio Qual caixa que é pra subir, porra? É essa aqui Ó Acho que vou vomitar Ah, essa não Conseguimos Conseguimos O velho ajudou a gente Fábrica Magitec O que que eu posso roubar dos cachorros, hein? Vamos spamar dano em área Aqui Nevasca Clexada Nossa, dá pouquíssimo dano, né? O cachorro perde pouca vida, cara Olha isso Meu irmão Os bichos são estranhamente fortes, não estão? Eu acho que agora a gente mata Quando a gente usa a motosserra Morre tudo Pra baixo tem um baúzinho Vamos lá Opa Música legal Da fábrica, né? Um É pra baixo ou pra cima aqui? Ah, é meio óbvio que é pra cima, né? Não, é pra cá pra esse cano aqui Eita porra Pensei que eu fosse ser processado ali Virar uma pasta Pio ardente Que que é isso, mano? Nossa, uma espada com fogo Pera, não é melhor colocar no Edgar? Não, o Edgar não dá porrada, né? Nenhum dos dois dá porrada Agora que eu me lembrei É, eu realmente tinha vindo pro lado errado É pra cá Provavelmente é pra baixo Então, vamos lá Ah, mano Ataque por trás Deixa eu testar uma parada aqui Eu vou usar a Siren Pra confundir todo mundo Eles vão se matar Na porrada lá, ó Putz, o Loki vai usar a Siren de novo Porque eu Deixei na automática Não, espada rúnica Não Tá um festival de eu usar a coisa errada aqui, mano Morre, doido Só falta tu, cara Aí, todo mundo já morreu Morre também Cara Como é que eu passo por a... Ah, é pra cá, não é? Ah, desceu pra esteira Que fábrica confusa, hein? Aqui tem o quê? Ah, agora temos um elevador, galera Ah, meu Deus do céu Não Ah, elevador, filha da puta Não era isso que eu queria, não Eu pensei que o elevador Eu pensei que o elevador pudesse subir e descer, mano Não pode É a fábrica dos trolls aqui, mano O quê? Cavaleiro Cebola? Velho Eu não tinha enfrentado essas máquinas ainda, não Ah, ganhamos a cura mais Com a personagem Cura mais é muito forte Mas eu ainda vou ficar usando a cura normal Mesmo a cura mais sendo mais forte Porque no combate não tem porquê usar Quer dizer Fora de combate não tem porquê usar a cura mais, né? Lâmina do trovão Meu irmão? Carai Medicamento Só tem arma boa nessa fábrica aqui, cara Ah, não Tinha um baú pra pegar ali, galera Não, não, não Como é que eu volto pra lá? Tinha um baú ali, mano Ficou um baú lá pra... Pra cá, pra baixo, tem como voltar Vamos ver aqui A robozada tá solta Ah lá Fiquei imune ao ataque Otário Ah, cadê o meu colírio? Ah, entrou um corpo estranho no meu olho É a Thaiscarla Botas do dragão Transforma o comando de ataque Em salto Ah, eu não tenho Ninguém com lança Pra jogar de dragão Tem que ter lança Dá pra roubar esses robozinhos? Vamos lá Moto Caralho, eu virei um capa Ah lá, mano Eu virei... O bichinho transforma a gente em capa É isso que ele faz, então Ah lá Transformou o ciano em capa Ah lá A carinha dele É muito engraçado Cadê a habilidade que tira a capa? É muito engraçado, cara Ele fica com uma carinha de bichinho De novo, velho De novo, velho Não 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 Ai Boa Morreu geral Perfeito Eu acho que aqui a gente volta Olha o que a gente não faz por um baú, galera Ah, o baú tá aqui Olha, tem parede invisível aqui Escudo de ouro Escudo de ouro deve impedir dano elétrico, né? Reluzente feito de ouro maciço Bom, quem joga os Final Fantasy tá ligado Ouro é resistente à eletricidade Eu não vou pegar o elevador porque eu vou descer e ir embora, né? Então vamos voltar Ainda bem que eu peguei esse negócio, né? Escudo de ouro, mano Vamos lá Finaliza todo mundo Alguém aqui tem trovão, não tem? Acho que o Edgar tem o Ramu, então ele usa trovão Depois eu vou testar o dano do Edgar Acho que o dano mágico do Edgar é pífio Mas vale a pena testar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, pra baixo É o correto, né Depois pra lá pro lado Mas parece que tem alguma coisa Pra gente pegar aqui O que que tem lá pro canto? Ah, tem um cano, ó Vamos descer primeiro Ei, mais blindado o Magitec, hein Meu irmão Tá faltando dano no grupo aí Eu vou usar só magia na próxima batalha Eu deixei no automático Porque eu achei que fosse da boa aqui Vamos testar a magia dos personagens Fiquei curioso agora em saber o dano deles Vamos lá Fogo Olha só Não é que a magia tá bem mais forte? O trovão também O trovão do Edgar tá muito forte Eu vou usar só magia aqui Ainda bem que eu grindei Sinceramente Barraca Barraca tá arrumada Ué, o que que tem aqui? Opa Oh, tem um item aqui secreto Ataque from behind Armadura de ouro Agora ela é a Celes de Leão, cara Diminui a magia Vamos colocar Lucian Tem uma porta aqui Será que a porta tá fechada? Morreu Será que tá fechada a porta? Tá aberta Elmo de ouro Ah, tá de brincadeira O set inteiro de gold aqui Ah, ah, ah Pra cima Depois desce ali Aí provavelmente tem um cano pra gente Vamos lá É, eu tô meio bugado com esse caminho aqui Mas agora que eu descobri que a magia tá dando muito mais dano em geral Não apenas as magias de trovão Mas todas elas Vai ser mais fácil Ali não tem caminho, né? Reto pra cá Elevadorzinho Ô, elevador Filha da puta Ah, mano Aqui não é não É o outro lado, velho Não é aqui não Ai, vamos ter que voltar tudo, galera Aqui era só item Vambora Vai rápido, vai rápido Vai rápido, Edgar Edgar Vai rápido Ih, aqui vai ser fácil Agora que a gente usa magia Provãozão Nossa, presentão de dano Gelo na fuça Gelo para destruir as engrenagens Aí, pronto É pra cima mesmo Vambora Ou é pra baixo Ah, mano Um robôzinho Beleza, vamos ver É Opa Fio gélido Manto de zéfiro Ah Aumenta a invasão física e mágica Olha Olha Eu vou equipar nesse cara aqui Calçado de corrida Quem é que tem calçado de corrida aqui? Na real Eu vou usar no Eu vou usar no No nosso assassino No nosso ladrão aqui Assassino Quase que eu Manto de zéfiro Luva de gigas Acho que tá bom, né? Bracelete robusto é melhor Bracelete robusto aumenta muito mais Agora o fio gélido, mano Fio ardente Fio gélido Eu prefiro o fio ardente Que é robô Aqui Se eu vier pra cá Eu caio num buraco infinito, é? Depois vamos testar ali Se eu vou cair num buraco infinito Vamos lá Ah não Eu pulei de um cano pro outro Caramba Olha onde eu apareci, mano Ah, beleza Eu apareci em cima Ah Ah, descobri aqui, galera Eu não tinha encostado Num lugar aqui Ah, eu não tinha visto O caminho, né? Vamos usar uns héteros Aqui na personagem Depois eu tenho que limpar esse inventário Vamos lá Ei, combate Não tem o segundo de paz Ai, vamos lá Eu sou um deus Sou todo poderoso Uh, hi, hi, hi Vou achar mais héteros E extrair toda a magia deles Aí, então Vou reviver a trindade da discórdia Trindade da discórdia, Kefka Ah lá, mano Dois espers Shiva e Fried Já extraí todos os seus poderes Vocês não têm mais utilidade pra mim Caramba Você também não Fora daqui Tadinha dos summons Maluco Kefka é nojento, cara Vamos atrás deles Fala comigo Tá morta Ela tá morta, velho A Flan Ah, o Flan é fraco contra fogo, né? Cosma debilitante Ah, vai tomar no seu cu Toma fogo aí, nevásica Ai, tomei porrada É o Infrite, cara Coitado do Infrite, mano Putz, eu vou castar fogo no Infrite Ah, eu sou burro Espada Rúnica Pra absorver o dano de fogo Ah, eu vou curar ele Porque eu sou idiota Vamos lá Buxido Turbilhão Vou tentar roubar ele Ele é imune a trovão, né? Aparentemente Labareda não funcionou Porque eu absorvi Motosserra Tudo aqui nessa fábrica É forte, mano Ninguém toma dano Ah, ele não tem nada pra roubar, não Também é escravo Escravo não tem Pertence, né? Ah, foi derrotado Pera Ué Meu amigo Meu amigo Você Sinto uma força familiar Quem são vocês? A Shiva Vocês possuem Ramu? Sim, a gente tem o Ramu aqui Esperem Nós somos Espers Sim, eu percebi Ah, puta Eu tô jogando cinco jogos de Final Fantasy Eu sei que vocês são Espers Entendo porque Ramu confiou o poder dele a vocês Depois que eles esgotaram nossos poderes Somos descartados aqui pra morrer Não nos resta muito tempo Gestalt capturou muitos outros como nós Estão todos aqui Tendo os poderes extraídos Eu também passei por uma daquelas cápsulas Somos todos irmãos do Ramu Cada um de nós nasce com um poder elemental diferente Se o Ramu estava disposto a lhe conceder a força dele Nós devemos fazer o mesmo Rapaz Nossos amigos estão correndo contra o tempo Vocês também Vocês também poderão contar com a força deles A magia Ah lá, mano Shiva O Sian tá morto, tadinho Sian tomou a bola de fogo na cabeça Não merecia, não O mais nobre dos guerreiros Bom, eu consegui os magisites, né Pera aí O que tem pro outro lado? O que tem pro outro lado? Vamos lá Trovão mais Gosa pegajosa Seis centão de dano Overkill, né Mas não precisa Sei lá Ah Aqui a gente salva o jogo Obrigado Ah, não precisa usar nada aqui, né Vamos lá Aqui em cima deve ter um boss Pra gente enfrentar Eu não vou equipar o Ifrit e a Shiva Em ninguém por enquanto Não precisa, não Na pena de Fênix Morreu os dois Acabou Acabou Complexo de pesquisas Tá ficando cada vez pior Esse lugar, galera Ah lá, mano Os bichos Filho da puta Imune a trovão Motosserra Ah, tá Morreu antes Ele ia tomar uma motosserra na fuça O que é isso? Número zero É um Frankenstein Essa porra Não conseguiu roubar Deve ter algum Algo Ih, motosserra Deu miss Motosserra Não funciona Lâmina Lâmina Rúnica Ah É um item Que eu já tinha, né É um item fraco Vai lá, trovãozão Puta merda Ele vai revidar o dano Provavelmente Ah não Ele tomou Morreu Caramba Ele tava resistente A trovão, né Provavelmente Ele dropou um fio Maluco Quantas armas Que lugar é esse, doido? Ó o Catopeblas O Catopeblas Aqui, mano O Catopeblas Tem um olho só Que sumão é esse Aqui embaixo Que eu não sei qual que é É o Titã Isso aqui É o Leviatã Essa baleia aqui E esse unicórnio aqui Ah lá Aqui em cima Tem mais um Aqui tem um carbunculo Com a joia na cabeça Caralho São todos os Espers Dos outros jogos Vocês desejam nos ajudar Mas nossa vida Está chegando ao fim Vamos seguir o exemplo Do Ifrit Vamos conceder Nossos poderes A vocês Por favor O que você está fazendo aí? Chegou Olha lá O Cid Chegou Que pedras são essas? Então quer dizer Que quando os Espers morrem Deixam para trás A essência De seus poderes O poder contido Nessas pedras Deve ser muito maior Do que o poder Que extraímos Centenas de vezes maior Interessante Maluco O Cid é vilão No Final Fantasy 6 Então Obtive a magicita De geral Professor Cid General Celes Quem são essas pessoas Estranhas? Seus subordinados? Não Sabe É que eu É verdade que você Se infiltrou no grupo Rebelde como espiã? Eita porra Celes? Ah Vejam só A magicita Excelente trabalho Cid General Celes Me traga aqui Os cristais de magicita Eu não consegui ler Outro diálogo Celes Você enganou a gente? Claro que não Confia em mim Por favor Eu sabia Que não devíamos Confiar nela O sabor amargo Da traição Ah Celes Só você mesmo Loki Acredite em mim Eu Agora Matem todos eles Loki Dessa vez Dessa vez eu Que vou Proteger você Talvez assim Você possa Acreditar em mim Celes O que você está Fazendo? Pare agora mesmo What the fuck O que ela fez? Celes O que aconteceu? Ah Essa não O impacto Inverteu o fluxo De energia Nas câmaras De tração Temos que dar O fora daqui Rápido Por aqui É Então o Cid Não parece ser vilão Não Ele só é doido Né Ah O que foi Que eu fiz? Por mais que o Kepka Tenha me ameaçado O que fiz é imperdoável Extrair a energia vital Dos espers Só pra deixar Os humanos Mais fortes Vocês me ajudaram A tomar uma decisão Vou falar com o Imperador E fazer com que ele Perceba o quanto Essa guerra é tola E absurda Complexo de pesquisas Celes Eu a conheço Desde pequena Me afei sua É ela Como se fosse Minha própria filha Mas também fui obrigado A transformá-la Em uma cavaleira Magitech Se eu puder vê-la De novo Preciso pedir perdão Por todos os meus erros Ah não É o Kepka Vão Maluco Eu não consegui salvar Beleza Ah lá Mano Eu não consegui salvar Cara Pergaminho do trovão Vamos usar tudo Que a gente tem aqui De dano Aí morreu Eu queria ter Eu queria ter salvo o jogo Eu não sei pra onde ir não Roubei mais pergaminho Rapaz Que episódio grande Esse hein galera Do jeitinho Que vocês gostam A retenção Do canal Vai lá pra cima Eu não sei se você Eu não controlo pra onde o carrinho vai não, galera Aparentemente Não consegui roubar nada Maluco, a diferença de dano é muito alta aqui, né? Espero que esteja acabando isso aqui Eita, que a porrada vai comer agora Eu só quero ir embora Eita porra Ele dá muito dano, esse bicho, cara Vamos tentar roubar alguma coisa dele Enquanto danifica a lâmina dele O braço do cara não... Cara, ele paralisou o Cian Dá sacanagem Vou ter que reviver o Cian O Cian só apanhou Eu destruí uma lâmina dele já Usa a poção aqui Super poção Fica vivo aí, cara Oh, Jason Tem um hit kill na lâmina dele Eu tenho que matar a lâmina pra não apanhar Aê, pronto Porra, mas quando matar uma Nasce a outra impressão minha Agora não tem mais nenhuma Provavelmente morreu o cara ali, velho Aê, morreu Desgraçado Maluco Ah, é fraco esse boss Deu um trabalhinho Mas é fraco Tem uma barraca aí Caralho, derrubou o maluco Vamos lá O Cian tá vivo Não, o outro tá morto aqui Pera aí Vamos usar uma barraca aqui, galera Simbora Vamos fugir da cidade Cidade maldita Ah, combate não Não, pena de Fênix não, Loki Eu esqueci de trocar Tá uma confusão por causa da fuga Caralho, trocou o maluco pra virar O maluco virou capa Como é que eu tiro essa porra? Como é que eu tiro capa do bicho ali? Ah lá, medicamento Boa Estavam demorando muito Fiquei preocupado E a Celes Sumiu Depois conversamos Vamos sair daqui Tá bom, né? Santa magicita Que malbúrdia Não pensem que vão escapar de mim Não podemos abusar da hospitalidade alheia Temos que dar logo fora daqui Excelente ideia Mas acho que não vão deixar Aí vem eles Ah, mano Eu queria ir embora Vai vir outro chefe Ah, monstruosidades mecânicas Acho que eles não foram com a nossa cara Maluco Deixa eu encerrar Guindaste Ia lá Aposta Que porra é essa? Coelho de misídia WTF Curou a gente Morreu o cara ali em cima, velho Beleza Trovão Matou um Ótimo O outro aqui de baixo é o que? Eu vou usar motosserra Não sei o que faz Barreira magitec É um filho da puta, mano Não vai tomar dano É porrada física aqui nesse aqui pra matar Morreu Caramba Acabou Acabou Eu acho Estou preocupado com a terra Vamos voltar pra Zoso Terra? Quem é essa? Eu explico tudo no caminho Sobre a terra Os ésperas Os insurgentes Mano A Celes ficou Todos estão aqui Terra A magicita Pai Pai? WTF Eu me lembro agora Eu fui criado no mundo dos Espers Puta merda O jogo não acaba, mano Olha lá O mundo deles Puta merda Mano, não posso encerrar o jogo aqui Vamos lá Vamos pra historinha Esse aqui Esse aqui é o Titã Que porra de Esper Esse aqui Maduin Tem alguém tentando entrar pelo portal Que portal? Onde é que fica essa porra? É lá em cima Ei, levante-se Espera Uma humana Vamos pegar essa menina Essa humana Ela ainda tá bastante fraca Vai precisar descansar um tempo É uma humana Ela deve ter entrado nesse mundo por engano Não devíamos ter deixado ela viver Humanos e Espers São incompatíveis Olha Ela ainda tá fraca Vai precisar descansar um tempo Acordei você? Você é um Esper? O que é isso pendurado no seu cordão? Pode ficar pra você Um amuleto do mundo dos Espers O mundo dos Espers Então é esse lugar que vim parar Ninguém consegue entender Como você, uma humana Conseguiu entrar no nosso mundo Foi você quem me salvou, não foi? Meu nome é Madeline Eu me cansei de viver no mundo dos humanos As pessoas andam tão cheias de ganância e ódio Então eu saí vagando pela tempestade Quando me dei conta, estava aqui Dizem que humanos e Espers Não podem coexistir Está dizendo que Não me quer aqui? Não, eu não sei o certo Eu vou voltar para o meu mundo amanhã Certo, alguém poderá lhe mostrar o caminho de volta Acabou? Maluco, o jogo O jogo não para de me jogar coisa na cara? História? Eu não consigo simplesmente acabar A humana já se foi Espero que ela não se perca Sem um guia A humana partiu em direção ao portal Se os humanos descobrirem nosso poder Decidindo que ela usou algo terrível Pode acontecer É, é maluco Já dá pra entender o que aconteceu aqui, né galera? Pegaram ela Descobriram onde fica o mundo dos Espers E usaram o poder deles Esse é o segundo Final Fantasy Que a gente vê no mundo dos Espers, né? É, o primeiro foi o 4 Depois esse aqui Como é que pega aquela caixa ali? Não dá pra passar, não Pra cá tem o quê? Um dragãozinho, ó Tem ideia do que você fez? Ih, carai Tá todo mundo puto comigo Eu não fiz nada de errado Eu só criei um canal Só na internet, velho É tão... É crime criar um canal e... E postar vídeos? Casa do Ancião Ah Não devemos deixar... Ter deixado ela viver Humanos e Espers Porra Vamos lá, vambora Vamos em direção ao portal Ver onde ela tá Aqui dentro tem o quê? Olha A barreira entre o nosso mundo Deve ter enfraquecido Ao longo do último milênio Estão todos preocupados Algum problema, Maduin? Ué Tá, o cara ficou na minha frente Se não quiser voltar para o seu mundo Pode ficar aqui Mas humanos e Espers Não podem viver juntos Como podemos ter certeza Se não tentarmos? Ih, é o pai e a mãe da Terra Ah lá Eles vão transar Como podemos ter certeza? Que porra é essa? Tá flutuando Se não tentarmos? Que porra é essa? É o que? É o musical Se não tentarmos? Já escolhi o nome dela E qual é? Terra Bonito, não acha? Caralho O pai é a mãe da Terra Dois anos depois Deu a merda Humanos O portal entre o nosso mundo Se abriu novamente Essa tempestade é igual A de dois anos atrás Ah lá Os soldados Mas dessa vez Não chegou apenas Uma humana perdida Dessa vez O exército Vem em busca De nossos poderes mágicos Levou o cara Pelo pé, mano Isso não é nada bom Recue para a casa Do ancião Ah, finalmente encontrei Depois de tanto tempo Decodificando os segredos Dos textos antigos Agora vamos receber Nossas recompensas Peguem todos eles Capturem todos os Espers Rápido Porra, não acabou não A terra está bem Não temos escolha Precisaremos fazer justamente O que tentamos evitar Quer dizer a barreira mágica? Criarei uma tormenta Que varrerá todos os invasores Do nosso reino Depois selarei o portal Mesmo entre nós Espers o poder Para criar essa proteção mágica Passa de pai para filho E eu sou o último Da minha linhagem Mas a sua idade Talvez eu não sobreviva E sem mim Vocês nunca poderão Abrir o portal Madeline Meu lar é aqui Ó Então está decidido Não temos escolha Rapaz O velho vai se matar Não vai demorar Até os humanos Conseguirem chegar aqui A terra está bem Vamos lá Isso tudo é culpa Daquela humana Ih, botaram culpa Na minha mulher Não diga bobagem Você não sabe Se foi ela Que trouxe eles até aqui Já basta Mas ela é um deles É só uma questão De tempo Até ela decidir Que quer o nosso poder Ah não Para onde é que a mulher foi? Vai para onde Sua louca? Aonde vai? A Madeline Mas agora é tarde demais Já comecei a ativar A proteção mágica Você não poderá voltar Não importa Maluca Minha mulher O vento está nos expulsando Cadê ela? Não Justamente quando o maior De todos os tesouros Estava no meu alcance Cadê a Madeline? Manduinha Eu não sou como eles Eu sei Obrigada Vamos voltar para casa Então Sim, claro A terra Caralho A terra foi Como assim, mano? Por que a terra Estava aqui? Madeline Uma humana E Um bebê Ah Como que a terra Não se aproxime Da minha filha Sua filha Hum Então ela deve ser O fruto da união Entre uma humana E um Ah Que fascinante Poderei realizar Meu sonho De construir Um império Muito antes Do que eu imaginava Filho da puta Não Cale-se Matou a mãe Da terra O mundo Será todo meu Mano Como que a terra Voou ali A mãe correu Com ela Por que? O pai da terra Tá com ela Agora Pai Então eu sou Fruto da união De um Esper Com uma humana Por isso tenho Essas habilidades Eu vou ficar bem Sei como controlar Meu poder Usando com moderação Naquela época O Gestalt Já sabia O segredo Do poder Dos Espers Os Espers Lá no complexo Devem ser os mesmos Que foram capturados Naquele dia E o poder das séries Custou a vida De um deles O império Precisa pagar Por isso Aquele imperador Precisa tomar Uns blitz Na cara Legal Como tá a situação Em Nash Hum A gente teria que Ir pra lá Pra saber Podemos decolar Quando quiserem Então vamos Não acaba O jogo Não acaba O episódio Eu não consigo Encerrar Ah Fiquem à vontade Pra assumir o leme Vão ensinar Como se pilota Aperte o botão Confirmar Pra seguir em frente Ah tá Beleza Ah beleza Bom galera Eu vou encerrar Por aqui Mano Acho que chega Né Vamos lá Vamos pro mundão Ou não dá pra ir Jamais perdoarei Império Mudar os membros Do grupo Vamos mudar Terra Sabin O moleque fera E o Setzer Que é novo Vamos lá Como que eu faço Pra descer pro mundo E encerrar Bom Eu vou encerrar Por aqui tá De qualquer forma No próximo episódio A gente se vê Esse episódio Foi do caralho hein Fui